Pronto, começando a gravação da nossa aula, turma T3, 15 de junho. Dê uma olhadinha, pessoal, que é para estar aqui, estão vendo? Dá uma olhadinha aqui, eu não sei como é que ele aparece lá para vocês, mas eu acredito que deve estar aqui. Laura, me confirma? Foi um fórum que eu criei para vocês preencherem até amanhã. Deixa eu abrir aqui também no celular, só um minutinho, para eu conseguir ver o que vocês vão falar no chat. Conseguiram? Quem estava com dificuldade de achar, me confirma, por favor. Espera aí que ainda não estou vendo o chat, tá, gente? Pedro, achou, conseguiu ir lá, viu? Um fórum, é, gente? Eu falei em quente, né? Releve, releve. Um fórum. Pronto, Asla. Obrigada, obrigada. Deixa eu ver aqui o que nós falamos. Pronto. Deixem-se um comentário, vejam, deixem um comentário. Está até o dia 16, está até amanhã, então, por favor, não deixem de ir lá, não. Usem também, gente, o fórum para tirar dúvidas, né? Para fazer, para deixar a sua contribuição. Acho que foi o Felipe, né, que tinha pedido para mim na aula passada, professora, põe umas sugestões de temas para o trabalho do, da terceira unidade do projeto, que é aquele trabalho que eu falei, que é optativo, que vale 30% da nota. Então, quem já começar agora, no decorrer da disciplina, que a gente já está realmente entrando aí, se aprofundando no conteúdo, fiquem à vontade, que tem um template lá já, né, para o projeto, e tem também algumas sugestões, né, de alguns experimentos que vocês podem fazer, algumas ideias, tá, Felipe? De alguns temas, de algumas áreas que a gente vai falar, e é bem interessante que vocês já vejam, né, já se certifiquem aí de que, de que tenha algum desses, desses assuntos que são interessantes, que vocês deslumbrem, consigam fazer, né, na casa de vocês, com o material que vocês tenham, tem maiores custos. Tranquilo? Informações aí dadas, vamos começar a nossa aula, botar aqui no chat, tá, quem está chegando aí, boa noite, boa noite, seguindo o nosso cronograma, né, que a gente tem o anoncimento, o nosso cronograma de aula, falamos desses pontos aí, sempre que estiver riscadinho, são os pontos que a gente falou na aula passada, né, o dia azul é que a gente vai falar da nossa aula de hoje, né, e aí na aula de quinta-feira, a gente termina esse ponto um, que é referente à introdução em conceitos fundamentais, e partiremos para a estática dos fluidos, tá, então a gente ainda tem hoje uma parte bem conceitual, da disciplina, no final, a gente já vai falar de número de Reynolds, já vai calcular o número de Reynolds, entender essa importância, porque, lembre, hoje é o nosso terceiro dia de aula, né, acho que a gente vai falar, acho não, eu tenho certeza que vamos falar do número de Reynolds até o último dia de aula, então ela é uma coisa que vocês, a gente vai falar hoje, a gente vai aprender hoje, vocês vão guardar aí até o último dia de aula, que é um número aí, é a dimensional bem importante para a mecânica dos fluidos. Tem que fazer alguma pergunta, ficou com alguma dúvida, alguma coisa da aula passada, tá, só lembrando aí que é o primeiro dia, né, tem o nosso, dos nossos slides, nesse também tem, só tá ocupando, ficar repetindo todo o nosso processo avaliativo, nossa metodologia, então, fiquem à vontade para verem, tirarem dúvidas, vocês têm o meu contato também, fiquem à vontade. Na aula passada, nós começamos, né, a falar do fluido, definimos o que é fluido, que é uma substância que se deforma continuamente, né, quando tem uma força tangencial existida sobre esse fluido e gera a tensão, né, de cisalhamento. Então, por menor que seja essa tensão exercida aí sobre líquidos, de gases, esse fluido, ele vai se deformar continuamente. Se não há tensão de cisalhamento, o fluido está em repouso, né, porque é o que a gente começa a ver na semana que vem, quando estudaremos hidrostática. Falamos também do princípio da aderência, né, diferenciamos aí os sólidos dos fluidos, falamos da viscosidade também, que é essa propriedade tão importante e que ela é quem vai delimitar essas velocidades de escoamento do fluido quando em contato com a superfície ou camada sobre camada. Falando em camada, falamos também, definimos, né, fazendo aqui uma revisão do que falamos na aula passada, definimos o que seria essa camada limite, que é justamente a região onde se faz presente esses efeitos viscosos, essa resistência ao escoamento. Observem que acima da chamada limite a gente tem ainda aqui um perfil de velocidade uniforme e isso vai modificando ao longo de X quando esse fluido vai escoando. E o princípio responsável por isso é o princípio da aderência ou o princípio do não escorregamento. O fluido, ele apresenta uma viscosidade. A gente vai falar hoje, não existe fluido, não discorso. Todos os fluidos, eles apresentam uma viscosidade e sobre essa tensão de cisalhamento, ele vai se deformar continuamente. Isso vai explicar muitas coisas daqui pra frente, quando a gente vai falando de atrito, quando a gente vai fazendo toda a análise do fluido, escoando, né, não só escoando, as propriedades que falamos também na aula passada, ela é bem importante para o fluido em estática. Definimos também na aula passada o que era o sistema, né, que ele pode ser fixo ou móvel, que é a superfície de controle que envolve esse sistema e faz com que o não peca, né, fluido para a vizinhança, mas é a região onde a gente vai analisar o instrumento e delimitar arbitrariamente, né, é uma observação nossa, o nosso volume de controle, que é aquela região onde a gente vai analisar o que entra e tudo que sai do volume de controle é a região onde a gente vai fazer a análise integral e depois vamos falar de como será feita a análise diferencial. Não vou adiantar um conteúdo nosso da segunda unidade, mas a gente precisa compreender esse conceito, a gente precisa entender o que é o nosso sistema, de qual fluido a gente está falando, quais são essas propriedades do fluido e também lembrar que a gente trata do fluido aí como um contínuo, né, falamos do método também lagrangiano e euleriano, né, então o lagrangiano ele vem ali com uma massa fixa, identificável, formula, o sistema segue partícula a partícula ao longo do escoamento. Já a Euler, ele formula o volume de controle e vai verificar essas propriedades no escoamento, né, vamos falar do campo de velocidade hoje, em x, y, como é z, dependente ou não do tempo. O fluido trataremos ele como um comportamento macroscópico, né, onde ele mantém essas propriedades, onde se observarmos esse fluido, ele vai conter um número suficiente de moléculas, né, que vai tornar possível que a gente trabalhe com a média estatística significativa dessas propriedades. Propriedades essas que falamos na aula passada, né, da massa específica ou densidade absoluta. Então, eu reforcei bastante na aula passada a diferença entre a densidade absoluta e a densidade relativa. A densidade relativa é um adicional, onde a gente vai usar aqui como a densidade absoluta de referência do fluido, que vai depender do seu estado, se líquido ou se gasoso. Então, também, muito cuidado com a densidade absoluta e a densidade relativa, tinha até umas questões também, né, no final do slide, a gente fez algumas tinha mais para vocês exercitarem também. Falamos do peso específico, que é a relação entre o peso e o volume, ou a massa específica densidade absoluta, também chamada, vezes a gravidade. Falamos também do volume específico, né, que é o inverso da massa específica. E, por fim, da viscosidade, que é essa resistência, né, que determina ali aquele princípio da aderência dessas moléculas se movimentarem. A resistência é um deslizamento e ela é influenciada pela temperatura. Até fizemos uma questão também na aula passada. Existe a viscosidade dinâmica e a viscosidade cinemática. Vamos tomar também bem cuidado para não confundi-la. E aí, eu acho que foi na turma da aula depois, falou, professora, como é que a gente vai observar essa diferença entre a viscosidade dinâmica e a cinemática. Pessoal, lembrem que a gente falou da importância das dimensões e das unidades. Então, uma coisa que vocês precisam sempre estar atentos, principalmente quando a gente falar de propriedade do fluido, a gente não vai à viscosidade dinâmica do fluido. Não, o fluido X, a Y na temperatura, escoa ou está contínua em um sistema e a gente vai buscar essas propriedades. Então, quando eu falo de diferenciar, geralmente a unidade aqui mais uso alto para a viscosidade dinâmica é Pascal vezes segundo ou Newton vezes segundo por metro ao quadrado. Tem também aqui Poise, Centipoise, claro que existe uma infinidade também de unidades. E da viscosidade cinemática é a dimensão comprimento ao quadrado por tempo. Então, a gente vai ter metro quadrado por segundo, centímetro quadrado por segundo, são algumas unidades aí que a gente vai verificar dessas viscosidades para diferenciar. Vocês vão ver quando a gente for aplicando daqui para frente a gente vai precisar aplicar com coerência essas propriedades de estudo. Falamos também dessa variação, quando há um aumento da temperatura viscosidade dos líquidos ela diminui, quando há um aumento da temperatura a viscosidade dos gases aumenta devido à energia da interação ou espaçamento entre as moléculas. E isso foi a última coisa que tratamos na aula passada. Sempre como eu falei para vocês, eu não sei fazer uma razãozinha se o assunto tiver uma ligação com o conteúdo de hoje como tem. Tudo bem? Até aí? me escutam bem. Eu acho que na semana na quinta-feira o áudio já estava melhor, né? Não sei se tem alguém que ainda está escutando baixinho, espero que não. Vocês ainda estão aí, estão me ouvindo, tudo bem? Tranquilo, Nayara, tranquilo. Tá, obrigada. Só permitir aqui, beleza. Tá, fecha. Eu fiz algumas mudanças aqui nas configurações, acho que deu certo. Tá, deixa eu ver aqui. Vitor, como disse que estava ouvindo baixo, mas conseguiu um fone. Ah, tranquilo. Então, vamos falar da classificação do escoamento do fluido. Era até uma parte lá do fórum, só lembrando quem foi chegando por agora tem um fórum no CGA. Então, como é que ocorre essa classificação? Como é que a gente vai analisar esse fluido escoando? Quais são as principais classificações? Então, o que a gente tem que pensar primeiro é que quando ele é fluido, quando o fluido escoa, há uma mudança de forma porque há um esforço à lei tangencial, né? E como o próprio nome diz fluidez, é essa capacidade de escoar. E ela, obviamente, essa capacidade de escoar, ela vai depender das características dos fluidos, da propriedade dos fluidos que a gente já falou. Esse processo de movimentação, ali uma entre as outras ou se dá também devido ao limite, à superfície, à pressão, né? É um processo de movimentação dessas moléculas. Elas estão relacionadas, existem muitos fatores relacionados a eles. E a gente pode descrever esse escoamento tanto, né? De acordo com os parâmetros físicos ou o comportamento ao longo do espaço e do tempo. Vocês vão observar aqui para algumas classificações e a gente vai fazer essa análise ao longo do espaço, ao longo do tempo, como é que ele, como é que a gente vai classificar transiente, permanente. É óbvio que algumas, alguns conhecimentos que vocês já trazem da física e de outras disciplinas também, mas que não deixa de ser importante aqui porque quando a gente é um sistema, né? Temos uma superfície de controle e delimitamos o nosso volume de controle. o que a gente vai analisar desse escoamento, né? Quais são os parâmetros, como é que esse fluido se comporta ao longo do espaço e do tempo. E uma das formas de analisar esse escoamento é usando os campos de velocidade. Então, quando a gente fala que o fluido está escoando, vai existir um campo de velocidade em função das coordenadas e do tempo, e aí a gente vai ter essa representação dada pela velocidade é igual a, depende aí do eixo x, y, z e t, né? Então, ele vai ser expresso tanto em função das suas três componentes escalares, né? Não vamos esquecer das componentes escalares para cada eixo aí, para cada direção, né? Então, para x a gente vai ter u, para y, não queremos ver e para z, w. E aí o campo de velocidade, ele passa a ser escrito desta forma, né? Então, a gente vai ter v, o i, ou, o i mais v, j mais, aí o w, k, tá? Então, a gente pode descrever isso aqui para cada um, cada uma dessas direções. E o que é importante, né? A gente pensar quando a gente está falando nisso, que é importante a gente aprender e também entender o que a gente está falando nisso, é a visualização, né? Desses campos, que é o que a gente vai falar já já. Vou ver três centavos aqui de água. É só aí, um pouco mais amplo, para ver aqui. uma coisa que a gente também nunca pode esquecer, que a gente vai precisar sempre de um modo, né? E da direção para descrever esse escoamento do fluido nesse campo de velocidade. Então, como eu já disse aí, só reforçando, a gente vai ter uma componente, u, v, w, em função de x, y, z, t. Quando a gente falar da dependência temporal, né? Eu vou fazer aqui, mostrar aqui alguns, vou permitir aqui, Paulo, boa noite. Vou mostrar aqui alguns exemplos para a gente fazer essa análise se escoamento é unibit, dimensional, permanente, não permanente, para a gente entender aí como funciona esse campo de velocidade. E para que a gente consiga também, né, interpretar esse escoamento, existem alguns modelos, né, que podemos utilizar para visualizar esse escoamento. Então, eu vou falar da linha de trajetória, da linha do tempo, da linha de emissão e da linha de corrente. Depois, eu vou mostrar algumas imagens, né, onde a gente vai conseguir identificar essas linhas, mas também eu deixei uma sugestão aqui, tá, no YouTube, acho que vocês observarem no slide desde o anterior, né, tem algumas sugestões, sejam curiosos, é importante que vocês sejam curiosos, não vai ser nada extenso, nada que vá, né, tirar vocês aí da linha de raciocínio, são complementares. E aí, ele mostra também o que são essas linhas, né, mas aí eles estão juntas. Então, eu vou mostrar aqui separadinho o que é cada linha dessa. Começando, né, pela linha de trajetória. Então, a linha de trajetória, o nome já é bem intensivo, né, é o caminho real percorrido por essa partícula de fluido. Então, uma única partícula, tá, então a gente está acompanhando essa partícula aqui, no tempo 1 ela está nesta posição, nos três eixos aí, x, y, z, claro que a imagem não está 3D, mas imagine aí que há uma profundidade, então no tempo t2 essa partícula está nesta posição, né, no tempo t3 ela está nessa posição. Então, a gente tem aqui a linha de trajetória, né, dessa partícula ao se movimentar. Então, é um caminho real, né, ele é um caminho traçado só que em que por uma única partícula, uma única partícula, a gente vai poder fazer isso também com várias partículas. Então, pra que a gente faça isso, né, com várias partículas, a gente vai precisar de um tubo de corrente, vamos por parte. Linhas do tempo, então quando a gente fala das linhas do tempo, é justamente quando a gente deixa de analisar apenas uma partícula, a gente vai marcar várias, né, já tem um dado, estante do tempo, t1, t2, t3, então aqui, essa minha partícula no tempo 1 ela está aqui, no tempo 2, no tempo 3, no tempo 4, 4, né, eu vou analisando aqui várias partículas ao longo do tempo. Então, é um lugar geométrico, tem um conjunto de partículas que vão formar essa linha do tempo no instante, a lei passada, no instante onde ela percorreu em um determinado lugar geométrico. Então, a trajetória, só reforçando, a trajetória é somente uma partícula, né, quando a gente analisa uma partícula e verifica ali aquela posição, a gente tem a linha do tempo, que dentro de um lugar geométrico a gente vai verificar a formação daquela linha de um conjunto de partículas, a linha de emissão. Então, vamos pensar que a gente tem aqui, né, excessivas partículas passando pelo mesmo ponto. Então, esse é o meu ponto de referência, né, e aqui eu tenho a nossa linha de emissão, isso aqui é um dito, gente, essa é a nossa linha de emissão, né, todas, todas as partículas que passaram pelo aquele ponto. Então, foca a sua atenção nesse lugar fixo, identifica tudo que por ali passa, né, naquele, por aquele ponto fixado. Estou permitindo ainda aqui, só lembrando quem, quem não está entrando com o e-mail FRN, eu adicionei todos vocês lá com o e-mail FRN, mas vai entrar direto, né, não vai nem precisar pedir permissão. Lito, boa noite. Então, uma pluma aqui, como esse exemplo que eu dei, que vai se desprender dessa chaminé, e a gente vai conseguir visualizar, claro que é uma visualização ali, uma visualização mais grosseira, de uma linha de emissão, mas, vou falar dessa linha de emissão também no instante, quando a gente estiver analisando, né, o regime lá, laminar, transiente ou turbulento. Se a gente adicionar ali um corante, a gente vai conseguir verificar, de um ponto fixo, tudo que está passando, toda essa linha de emissão formada pelo fluido corado. Tranquilo até aí? Estão ainda aqui comigo, não estão? Felipe, que chegou aí agora, boa noite. Estamos aí. Estamos aí, professora, estamos aí. Reni Vanisson, foi você? Foi, Reni Vanisson? Acho que eu reconheci a voz. Não, foi eu. Foi eu, quem não estou vendo? Eu, 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 eu. Perfeito. Pronto. Fique à vontade também. Eu, eu, a gente não dá para ver nada, porque eu fico aqui com vocês no set, aí na minha tela fica só os slides, né? Então, eu fico aqui seguida. É, mas fiquei falando eu para você aprender a minha voz. Já, já, já aprendi. Está vendo? Foi quase. Aos poucos eu reconheço mesmo. A Alane, se falar, ela não precisa nem significar, eu já conheço. Pedro, tem um tempo que eu já escutei também, no ano do semestre passado, mas se falar, eu reconheço. Vou falar só para a senhora relembrar, professora. Ah, Pedro. Foi Pedro agora. Pronto. Vamos lá para a nossa última linha, né? Já falamos da trajetória, já falamos aí, que agora está da linha de emissão, já falamos da linha do tempo. Vamos falar da linha de corrente agora. Então, observe que a linha de corrente, ela parte da nossa linha de trajetória. Ela vai ser uma linha, né? Tangencial aos vetores de velocidade. Então, eu tenho essa minha partícula aqui, essa aqui é a minha trajetória, né? A minha trajetória que eu mostrei lá para uma única partícula. E aí, aqui é a minha partícula no tempo 3. Gente, com o mouse, desconsiderem, isso aqui está meio troncho. Então, a linha que tangencia o vetor aqui, ó, velocidade, né? Vai ser a nossa linha de corrente. Então, é claro que se a gente estiver analisando aí diversas partículas, lembra? Essas linhas de corrente, elas não vão, né? Não podem se interceptar. senão, a gente está dizendo que eu tenho partículas ali a velocidades diferentes na mesma posição. Então, elas não vão, né, se interceptar. Se a gente pensar, né, num plano bidimensional, né, aqui mais algum exemplo, de uma linha de corrente. Então, se a gente observa aqui que uma única partícula, então, eu tenho aqui a trajetória dessa única partícula. E aí, eu vou aqui traçar as nossas linhas de corrente aqui tangenciais com esses retetores. E daí, né, se a gente analisa várias partículas, a gente consegue essa configuração dessas linhas de corrente, né, para diversas partículas. Observe que elas não se cruzam, né, seria aí como trazer o comportamento dessas partículas, né, de forma bidimensional, podemos assim citar. Se a gente fazer essa análise, né, dessa linha de corrente aqui, a gente pode concluir o seguinte, num plano bidimensional, a gente consegue, sim, definir a equação dessa linha de corrente. Observe aqui que a gente tem, né, uma, a variação dessa posição, ela vai guardar uma semelhança aqui dos triângulos, tá, e aí a gente obtém essa equação decompondo o x e o y, lembrando que a gente vai ter as nossas componentes de velocidade, u e z, tá, então a gente vai poder obter a nossa equação, né, observe que dx tem u, dy, y e z, e z, d z, e w, a prova que é essa nossa equação da linha de corrente. A gente vai, então, aqui, utilizar esses nossos, esses nossos componentes u e z, né, pra o eixo aí, x e y, e decompor. Eu não, não costumo, né, principalmente aí nas provas, seja, no aluno, não, não, não cobrar, não fazer essa análise, né, partícula, partícula, lembro que em alguns momentos aqui, principalmente os iniciais, a gente vai fazer a análise utilizando o método de descrição euleriano, né, então, vou depois também deixar alguns, vou fazer um vídeo, eu acho que eu já tenho um vídeo pronto, vou disponibilizar alguns exercícios resolvidos referentes a isso, não é o nosso, o nosso foco, essa análise em x, essa análise em y, aí, de cada ponto, mas lembrem que para que a gente obter as linhas de corrente, a gente pode sim, né, encontrar essas equações fazendo essa decomposição. Vamos entrar, então, né, na classificação, vamos entrar não, vamos seguir na classificação, mas sair apenas desse campo de velocidade, né, e analisar todas essas classificações aí do escoamento, até chegar na nossa classificação aí, digamos que, mais importante, que é essa, que é a classificação segundo tipo de flúor, né, quem viu lá no fórum que eu coloquei, já deu uma liga, já sabe ao menos quem é Reynolds e a importância dele. E a gente vai falar aí desses escoamentos, vai fazer também aí alguns exercícios, vou dar um tempinho, sempre para vocês virem fazendo, e a gente ir discutindo. Eu falei que quando a gente chegou aqui na terceira unidade, a gente ia falar de escoamentos, né, viscosos, escoamentos internos, então, existem alguns tipos de classificação, existem três, na verdade, que é a classificação do escoamento do fluido segundo a superfície. Então, o interno é aquele que é envolto por superfícies escoadores, por mais óbvio do que pareça, eu quero diferenciar do forçado, do não forçado, e a gente tem aí tubulações, não é só até comentei com vocês quando a gente falou desse perfil de escoamento, a gente tem aqui os efeitos, as paredes, da tubulação, que vai depender da rugosidade, do tipo de conduto, e a gente, depois do escoamento plenamente desenvolvido, a gente vai ter a maior velocidade no centro. Então, tudo isso aí, a gente vai aplicar nossas equações básicas para compreender e quantificar a impressão, a velocidade, a força em um determinado sistema quando a gente tem esse escoamento interno. Um outro tipo de escoamento é o canal aberto, é um duto, só tem que o fluido não preenche totalmente essa superfície que a gente tem exercido sobre esse sistema a pressão atmosférica. Por mais óbvio que isso pareça, eu quero diferenciá-lo também de uma outra forma, porque segundo a superfície a gente pode ter um conduto, um escoamento interno, que ele vai ser forçado, o que significa forçado, quando a gente vai ter o contato do fluido aqui com a parede, o sol tem um contato total e a pressão aqui vai ser diferente da pressão atmosférica. Mas um escoamento interno, observa que ele é aqui totalmente fechado, ele pode ser não forçado. O que é não forçado? Quando a gente vai ter uma superfície livre, significa que, diferentemente desse, que a pressão interna é diferente da atmosfera, aqui a gente vai ter um escoamento onde a pressão vai se dar em função da pressão atmosférica. Que é o mesmo comportamento, a mesma situação para os canais abertos. Então, a gente pode sinta um escoamento interno, livre, ou seja, não forçado. Se a gente tem um escoamento interno totalmente junto com o fluido, a gente está falando de um conjunto forçado. Externo é aquele que a gente vai falar lá na última unidade. Aquele fluido que ele escoa, sem limitação, sobre algo. A gente vai falar disso lá quando vemos a fluida dinâmica, a aerodinâmica, os quadricentos e a rádio sobre a sustentação, a força que esse fluido vai exercer sobre este objeto. Tem também a classificação contra dependência espacial. Então, podemos aí tridimensional, bidimensional, unidimensional. Então, são as grandezas que vão reger o escoamento nessas três dimensões. Então, óbvio, todos os escoamentos vão ocorrer de forma tridimensional, mas na prática a gente pode sim ignorar um dos eixos e considerar que esse erro será desprezível. E a gente pode modelar esse escoamento como bidimensional. Bidimensional, a gente vai ter a variação entre dimensões e duas coordenadas espaciais. Unidimensional é quando a gente tiver uma única coordenada, quando aquela única coordenada ela for suficiente para descrever aquelas propriedades de estudos, ela for constante ali em cada sessão. Vocês podem me perguntar, professora, mas a gente vai usar a mensual, o unidimensional de exames seja suficiente para que a gente descreva o escoamento. Pode falar. Professora, pode repetir, por gentileza, o bidimensional, eu não consigo entender direito ele, não. Sim, é quando a gente vai ter o escoamento variando em duas dimensões, então a gente vai ter o escoamento aqui variando em x, tem uma variação ali em duas dimensões e em y, observe que aqui ele varia também em y, a proporção que eu me distancio do meu centro aqui, essa velocidade ela vai variar, observe, e a proporção também que eu me movimento em x, eu vou ter uma variação dessa velocidade, fazendo aqui análise em função do campo de velocidade. Entendi, obrigado. Obrigada. E aí, o unidimensional, a gente vai analisando aí, por exemplo, aqui apenas em x, então, eu estou avaliando a minha velocidade aqui, como ela se manda de jeito aqui ao longo de x, mas não ao longo de y, não observe a diferença aqui, porque eu não tenho aqui, mais, essa variação da velocidade, ela não, não que não tem, ela não nos importa para compreender esse escoamento. Acho que foi tranquilo, né? A classificação referente aí à acessão, a gente pode também, então, classificar esse escoamento como uniforme, onde a gente vai ter essa velocidade constante, tanto na mesma magnitude, quanto na mesma direção, então, se eu observar que esse escoamento vai ter a mesma velocidade, ele vai ser constante, e eu vou mudar a área, eu passo aqui por um estrangulamento, né? Essa velocidade aqui, ela deixa ele de ser uniforme, se eu mudo o tamanho, se eu mudo a forma, essa acessão da corrente do fluido, ela vai mudar e o regime, ele passa a ser não uniforme, né? O mesmo conceito que você traz ainda da física e de outras disciplinas, o mesmo que a gente vai usar aqui em mecânica do escoamento. dependência temporal, a gente está falando se aquela propriedade analisada, ela vai variar ou não ao longo do tempo em um determinado ponto, né? Então, lembre que a gente está falando da média estatística daquelas partículas, daquela propriedade concida dentro de um volume de controle, então, se ela permanece constante, a gente vai classificar aquele escoamento como estacional, ou permanente. Só lembrando que essa propriedade ela pode variar sim, de um ponto a outro ponto no campo de escoamento, né? O que eu estou dizendo é que ela vai permanecer constante naquele ponto ao longo a lei do tempo. Então, aqui a gente vai ter a massa específica, né? Então, essa massa específica ela vai ser constante, né? Em x, em y, ou em z, ou a velocidade, para analisar qualquer propriedade aí do fluido durante o seu escoamento. Mas observe que ela não depende do tempo. Claro que se a gente tiver a dependência do tempo, né? Se essas propriedades que a gente vai analisar, vai variar, né? Em função do tempo, vamos ganhar aqui o nosso tempo aqui, né? como também fundamental para essa análise dessa propriedade. E é uma coisa que gera, às vezes, muita confusão, né? E dublidade aqui, quando a gente olha, né? Para uma, lá, mostrar aqui um exemplo, tem vários campos de velocidade. Observe que eu tenho aqui vários campos de velocidade, a descrição, né? Desses campos. E aí, se a gente for analisar, vou dar dois minutinhos aqui só para vocês. Vamos começar pelo primeiro, né? Aqui. Então, se a gente precisasse dizer, né? Se esse campo é unibi, tridimensional, permanente ou não permanente, né? Quem arrisca aí colocar... Essa não está valendo, não, viu gente? Sempre é visto, mas partícula. Quem que arrisca aí me dizer unibi, tridimensional, transiente ou não? O primeiro, vamos começar pelo primeiro aqui. Unidimensional? Unidimensional? É fácil, né? Unidimensional e permanente. Observe que a gente tem aqui apenas o X, né? E eu não tenho aqui a nossa... O tempo. Deixa eu pegar outro aqui. É importante analisar também as componentes, tá, gente? O 4. bidimensional não permanente, porque tem o T e tem o Y ao quadrado. X, o T e o Y ao quadrado. É isso. Aqui o segundo. Bidimensional permanente. B mesmo? Não. Não. Unidim, porque o X pode estar ao quadrado, mas não tem Y. Não tem o Y. Certo, só tem que aí ele tá me dizendo, né, que tá sendo analisado no eixo apenas X. Eu tenho apenas uma dimensão, que é o eixo X. Mas, não tá considerando como sendo dois pontos de vetores, que é o Y e o J? Só tem que observar. Ou isso não faz diferença? Não, nesse caso, não. Aqui, sim. Ele teria que vir assim. Certo? A dimensão com o seu vetor é responsável por ela. Isso mesmo. No caso, por exemplo, da 5. No caso da 5, em que o X e o Y não estariam no mesmo vetor? Aqui a gente vai ter o quê? Faz a... Unidimensional. Unidimensional. Transidente ou permanente? Permanente. Permanente. Não temos o tempo. Aqui também, ó, na mesma situação, dá 2. Tá? Então, prestei bastante atenção nisso. Tem mais aí alguns exercícios também nos slides. Então, no caso aí, professora, ele só teve variação, mesmo sendo no J, ele só teve a variação no X. Quer dizer que... Eu só estou analisando mesmo o X. Ok. Já pode ser questão de prova, hein? Não, isso aí você só... A gente passou mais desse jeito. Treinando. Só iniciando. Eu não entendi muito bem, então, o que representam esses vetores. Certo. Observe que aqui, no campo de velocidade, o vetor, ele vai ter que estar ligado à dimensão analisada. Então, a gente vai analisar o vetor, a gente vai ter o vetor, mas se a gente só tem que só estar analisando o eixo X, ele segue sendo uma análise unidimensional. Pode me tirar uma dúvida, por gentileza? Claro. No caso em que o tempo não estiver ligado a um vetor, ele é irrelevante, né? Sim. Relevante. A gente vai ter sempre... Aí, nesse caso, eu consideraria permanente. Eu consideraria... Não, se a gente tiver o tempo... Como assim você está me falando? Você está falando como esse exemplo... Olha a 4. Olha a 4. Sim. A 4 tem o vetor, eu tenho o X e eu tenho o tempo. Se o T estivesse do lado de fora desse parênteses e não ligado a nenhum vetor Y, J ou K, ele seria relevante? A gente vai ter sempre que analisar o tempo ligado a um vetor. Então, nesse caso... Você está falando... Deixa eu ver se tem mais exemplo aqui. Vou só tirar esse veículo de exemplo aqui. Vou ver se não fiz o... achar aqui nesse... Algum desses veículos. Maria, qual deve ser essa peça, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui algum exemplo como esse que você está me falando. Aqui eu caio na mesma situação, né? Que você está me perguntando. Não, 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 não. Acho que eu não tenho nenhum exemplo aqui. Mas ele vai ter que estar sempre ligado a um vetor. Certo? Se ele... Se aparecer em uma questão, por exemplo, um T que não estiver ligado a um vetor, eu considero ele como uma variável, né? Como uma variável. Sem ser tempo. Sem ser o tempo. Porque se a gente está analisando o campo de velocidade em X, Y, Z, a gente vai ter que ter a componente. Ela vai estar sempre ligada a um vetor. Obrigado. Entendi agora. Não sei se eu conheci a voz. Foi. Eu não sei... Eu estava na última aula, mas eu não sei se eu marquei presença. Eu esqueci do que eu tenho que fazer. Porque às vezes eu viajo na manésia. Não esqueçam, gente, a lista de presença. Por favor. Não esqueçam também. Quando dá, daqui a uns 20 minutos... Ela fica no cigarro no multiprova. Eu sempre coloco aqui no chat, né? É um formulário. Triste. Eu não fiz a última vez. Certeza. Não. Eu vou anotar aqui, Felipe. Foi a do dia 10, não foi? Foi. A de quinta. Pessoal, quando vocês quiserem também, tiverem algum problema, sempre fica registrado aqui, mas podem mandar um e-mail para se eu não conseguir acessar e tal. Eu sempre faço essa conferência, mas só se vocês me alertarem que eu não consigo. estar sempre gerando o relatório que eles geram, o relatóriozinho aqui também. E no casozinho, vocês, Felipe, sempre participam aí. A gente sempre vai lembrar de voltar, portanto, participem. Felipe, eu até falei no início da aula, viu? Já coloquei lá no CIGAR, na unidade 3, alguns agentes do projeto. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu só não tive tempo para abrir, porque eu só consigo ver no final de semana. Então, então, próximo final de semana dá uma olhadinha lá e já vamos conversando. O escoamento, ele pode ser classificado também quanto a compressibilidade. Então, a compressibilidade, ela é regida por uma propriedade, que é a massa específica. Só lembrar o que é massa específica. Massa por volume. Então, se eu tenho uma variação ali daquela massa específica, ou seja, se eu consigo comprimir ali aquele fluido, a gente vai dizer que ele é compressível. Só tem que, o que eu quero que vocês, como é que eu vou falar, que vocês, deixem separados, né? Separem a informação de que o fluido, ele pode, ele é compressível ou incompressível. A gente está falando do fluido. Mas o que a gente está classificando aqui agora é o escoamento do fluido. Então, esse escoamento, ele pode ser compressível ou incompressível. Vou explicar, já, onde eu quero chegar com isso. No escoamento, não estou falando do fluido, no escoamento, onde há a variação da massa específica, a gente vai dizer onde essa variação é muito pequena, a gente vai dizer que esse escoamento é incompressível. Se há uma variação aí, né? Considerável, esse escoamento é compressível. Só tem que eu não estou falando do fluido, porque eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês acham que um fluido compressível, né? Vamos pensar assim, no gás, ele pode, ele só escoa de forma compressível? Não. É o que a gente chama de vazamento. De vazamento? Como assim? Calma, me explica melhor. É quando, por exemplo, a senhora tem um pneu do carro. Se a senhora apertar a válvula, ela vai sair com pressão, então vai descer de uma vez. Mas, se for um pequeno furo, ele vai vazar de pouco a pouco. Então, com o passar do tempo, é que você vai conseguir notar a diferença, mas de uma vez você não consegue ver. Certo, mas antes de pensar, então, se eu melhorar aqui esse conceito, vamos pensar no sistema fechado, em que a gente tem um gás, né? O que é a compressibilidade? É a variação daquele volume que depende da distância entre as moléculas. e aí eu tenho um gás e ele pode escoar de forma incompressível, ou seja, não variar essa massa específica que eu mudo a pressão existe naquele sistema, ou que dependa da velocidade, entre outras coisas. Pedro, eu pedi para a senhora repetir a pergunta porque ele estava perdido nesse pensamento. Sim, Pedro. Voltando. O fluido compressível, por exemplo, é um gás, ele pode escoar, ou ele só escoa de forma compressível, ou ele pode escoar de forma incompressível? Acho que ele pode... Pode. Já ouviram falar do golpe de arete? Ou de arete? Ou de arete? E isso é o que dá nas turbinas, né, professora? Eu estou ficando doida. Também em qualquer situação, em qualquer posição do escoamento onde ocorra a variação de pressão, de velocidade e consequentemente de pressão. Falando por experiência própria, e a senhora vai me corrigir se eu estou errado, né? Eu trabalhei com indústria de gás um tempo da minha vida e a gente... E é... Como eu posso dizer? E era visível que eu tinha GLP pressurizado a 10 KGF e ele fluía, ele escoava mesmo estando pressurizado a 10 kg. Então, ele tinha um comportamento de escoamento. de um fluido incompressível. No caso, compressível, né? Porque o GLP é um fluido compressível. É isso que eu estou falando, a gente tinha um fluido compressível esconda de forma incompressível. É isso que você está me dizendo? Não, eu tinha um fluido compressível fluindo num ambiente compressível. É isso, mais ou menos? Porque eu tinha um tanque de 50 toneladas e ele ia fluir desse tanque para um ambiente de uma pressão menor. Isso, então você está me dizendo que ele conseguia fluir sem variar a sua massa específica, não é isso que você está me dizendo? Isso, ele não ia variar a densidade dele. Perfeito, então o que você está me dizendo era que você tinha um fluido compressível, que apesar de ter uma pressão existente naquele sistema onde mudava a pressão de uma posição para a outra, ele escoava como fluido incompressível, ou seja, não tinha variação da massa específica. Ah! Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. apesar de você trabalhar com coisa compressível, ele escoava de forma incompressível, por isso que eu preciso diferenciar, eu posso ter um gás, como esse exemplo que você me deu, muito bom, maravilhoso, escoava de forma incompressível. Eu posso falar também por uma experiência própria que cresci, né? Meu pai trabalhou no UPGN também, a vida toda se aposentou e eu cresci vendo ele falar, né? De todos esses conceitos, é o que foi me passando também pela engenharia, pelos estudos e assim vai, falando de todos esses conceitos de compressibilidade, porque quando a gente filmou esse país, não é com gás que você trabalha? Ele falava, ah, ocorrer um golpe de ariete. O que é o golpe de ariete? É justamente quando a gente está trabalhando com esse fluido, né? Que não vai variar a massa específica, então você tem um gás ali, eu não sei se você já passou por esse problema, uma mudança brusca de velocidade. Então, com a mudança brusca de velocidade, tinha um aumento de pressão em uma determinada posição. O meu pai dizia que quando aconteceu o golpe de ariete na planta, né? Onde ele trabalhava, disse que as tubulações tremiam todas. Ah, já lembrei. Isso, isso. Lembrou? É tanto que eu trabalhava com GLP, então a gente trabalhava num range de pressão de 10 a 15 kgf. Então, sempre que a gente ia abrir um tanque novo, enfim, fazer comunicação entre vasos, a gente fazia a abertura de válvulas pouco a pouco. Porque senão, realmente, como eu posso dizer, as bases, né? As bases da tubulação, sentir-se via a tubulação, se debater todinha. Sim. Perfeito. Perfeito, perfeito. Era aí que eu queria chegar. Ou seja, a gente tinha ali, né? Uma variação dessa compressibilidade, mas vamos separar. Ou seja, o líquido, ele é realmente incompressível, o gás, ele é realmente compressível, mas o gás compressível, ele pode se formar, se comportar e escoar de forma incompressível. Obrigada, perfeito. E a colocação que tiver também fica à vontade. Acho que pediu para entender a pergunta, né? Depois aí que eu repetir. E o que eu queria dizer era isso. Existe, né? Na maioria dos casos práticos do escoamento, aí, realmente, de líquidos, eles são incompressíveis, mas os gases, eles também podem se comportar como fúdios incompressíveis. É óbvio que o que você já estava falando depende de uma velocidade do escoamento e essa velocidade do escoamento, para que o gás se comporte como incompressível, ele vai depender da velocidade do som. É uma relação entre a velocidade do fluido e a velocidade do som. E essa compressibilidade é bem importante, porque falando sobre o golpe de ariete, deixa eu compartilhar aqui com vocês, só para que vocês entendam melhor o que eu estou falando. Ah, professora, mas o que é esse golpe? Calma, assim, ó. Eu vou abrir um videozinho que eu tenho aqui, que eu vou mostrar, mas vai ser de um líquido, mas para vocês entenderem essa importância de conhecer, né? De que fluido é que a gente está falando, de que... Cadê? Cadê? Eu tenho ação aqui, eu tenho ação aqui, eu tenho ação aqui, eu tenho ação aqui. Vou só abrir aqui, gente. Vou passar aqui, pronto. Vou voltar para a gente aqui. Não sei se vocês vão conseguir escutar o áudio, deixa eu baixar aqui para explicar. Já estão conseguindo ver? Aqui, ele mostra aqui algumas áudio, ele vai mostrar justamente esse momento do golpe de ariete. Ele vai mostrar com a água, né? Mas só para reforçar aqui, isso pode acontecer aí. Vou explicar, ele vai voltar aí em câmera lenta. Observe que a gente tem uma bomba aqui, e aqui a gente tem uma válvula. O que estão vendo o vídeo? Ou não? Estou sim, professor. Sim, professora, dá para ver, só não dá para escutar. Não sei se tem som. Não, mas eu estou falando, vou explicando, não tem um sonzinho, mas vou explicando aqui. Então, tem uma bomba, aqui tem uma válvula, essa válvula está fechada, vou mostrar aqui com a setinha, né? Uma propaganda, claro, do fornecedor. Observe o tremor, né? Que gera esse movimento do fluido. Então, a água vai sair, né? Uma velocidade alta, e encontrar essa barreira. Então, observe que ela sai. A gente está falando de um fluido água, né? Incompressível. água, então, como ela tem pouca variação dessa compressibilidade, ela vai voltar. O que acontece quando a gente está falando aí de escoamento interno, né? Quanto à compressibilidade desse escoamento, é justamente isso. Então, se ela não tem essa variação, né? De massa específica, ela vai se chocar com a parede, vai voltar, e nessa região aqui, vai ocorrer uma sobrepressão, né? Porque quando a gente fala, ocorreu o golpe de ariete, o martelo hidráulico, e isso pode ocorrer com gás também, por mais que ele seja compressível, mas a depender da velocidade de escoamento do gás, ele vai se comportar dessa mesma forma. Pode falar, Ana, na sua mão. Não, eu tinha levantado, mas a senhora já respondeu a pergunta que eu ia ter, que era, caso ela tivesse uma grande capacidade de compressão, o que aconteceria? Isso. Se, óbvio, a depender da velocidade, como eu disse, em relação à velocidade do som, ele vai se comprimir ou não. Vai ter esse mesmo comportamento. Pode falar. Esse é o mesmo princípio do porquê aqueles caminhões que transportam combustível, tem aquelas bipartições internas para não... Para quebrar ondas. Ali é para evitar as ondas, para evitar o soque, o aumento ali. Mas depende, tá, Cícero? Por exemplo, falando de gás, a gente usava aqueles quebra-ondas porque o GLP, no caso, ele gera energia estática. Então, para evitar dele ficar se movimentando e gerar pancadas no tanque e também gerar energia estática no corpo do tanque, eles botavam aqueles quebra-ondas. No caso da gasolina e de outros combustíveis, eu não sei se é o golpe de ariete, mas eu acho que é mais pela... É aquela questão de quando você está carregando alguma coisa numa pampa, por exemplo, que se você frear de vez, aí toda aquela massa vai para frente. para amortecer. Nesse caso, não. Nesse caso, vai ocorrer justamente a interrupção. Com certeza, na casa da gente já faltou água porque alguma tubulação já estourou devido a essa sobrepressão. É um objeto que quando o fluido vai, ele gera uma sobrepressão nessa região. Mas quando ele volta, ele gera uma subpressão. Então, é o que em alguns casos pode ocorrer o esmagamento da tubulação, criado por esse... Não podemos chamar de vácuo, mas vamos pensar numa subpressão. Uma pressão menor do que as paredes daquele material daquela tubulação suporta. Pode falar. Professora, é verdade que pressão consegue tornar as coisas inflamáveis? É verdade que a pressão sim. Vai depender de todas as propriedades dos fluidos. Sim, sim. Por exemplo, um fluido que naturalmente não é propenso a ser inflamável. Ele pode se tornar inflamável se aumentar a pressão dele rapidamente? Vai depender da pressão, depender da temperatura, né? De todos os fatores. Entendi. Obrigado. As consequências, né? Então, a gente vai ter aqui a... Ele fala aqui de uma deflexão. Tem uma deflexão gerada aí de 15 milímetros. Então, são algumas consequências que é gerado devido a essa característica do fluido, que é essa compressibilidade do escoamento. Professora... Era uma bomba ali no começo. É uma válvula de... Como se fosse uma válvula de gaveta ali, que ele abre abruptamente. Não. Para poder operar essas válvulas, a gente tem que fazer o bypass e abrir devagarzinho, no caso. Porque ela abre sempre rápido, tudo mais. Não. A do lado de lá... Do lado direito era uma válvula. Mas do lado esquerdo era uma bomba. Inclusive, é um vídeo demonstrativo da bomba. Mas depois... Era uma bomba ali dali? Parece aquela válvula pneumática de gaveta que o pessoal abre muito no PGM também. Sim. Ela vai funcionar como uma bomba, porque ela também vai impulsionar. Então, talvez eu esteja falando a mesma coisa, mas com um nome diferente. Sim, entendi. Então, a principal diferença entre a hidrodinâmica e a aerodinâmica vai ser essa compressibilidade dos fluidos, que é o número de mesh. Então, lembrem, gente. É um número adimensional. Lembrem disso. A gente vai falar disso aqui algumas vezes também na disciplina. Então, é o número de mesh. O número de mesh é justamente essa relação da velocidade do fluido com a velocidade do som. Se esse número de mesh aqui for menor do que 0,3, quando a gente está falando de gases, significa que esse escoamento do gás vai ser tratado como incompressiva, porque a sua variação dessa densidade do suido, da massa específica do fluido, ela vai ser inferior a 5%. É por isso que ocorrem também os golpes de ariete com o gás. Ficou claro? Lembrem do número de mesh. É o primeiro mesh, o primeiro adimensional que a gente está falando. Vamos falar de outro já, já. Então, espero ter aberto a cabeça de vocês e que isso que a gente está falando agora, apesar de estar aparecendo uma teoria, ele vai ser bem importante para que a gente entenda o comportamento desses fluidos mais à frente. E trazendo também a experiência de vocês, fica bem mais interessante, bem mais fácil de visualizar e de compreender. E aí os escoamentos, eles podem ainda, de acordo com o número de mesh, serem classificados aí. Mesh vai ser classificado como sônicos, sônicos, subsônicos, menor que um, supersônicos ou hipersônicos. A depender dessa relação da velocidade de som, do fluido com a velocidade de som. Falando do golpe ariete, mas já expliquei, já expliquei em vida também. Natural forçado, a gente até já falou, quando a gente tem a lei o fluido escoando sobre a devida diferença de diversidade, por gravidade, com a pressão, igual a pressão atmosférica. Ou forçado, quando a gente vai falando aí das bombas, das ventoinhas, e não só falando, como também dimensionando, que é o que a gente vai fazer mais à frente. E esse é o último, e que eu acredito ser o mais, um dos mais importantes quanto à classificação de som, o aumento do fluido. Como eu já disse, vou até adiantando que não existe fluido não disposto. Quando a gente fala, ah, o fluido é não disposto, eu estou dizendo que eu não tenho aquela resistência ao escoamento, eu estou dizendo que as minhas forças aí, viscose, comparada à força depressão, às forças iniciais, elas são desprezíveis, né? Mentira. Todo fluido, ele vai ter sim uma relação, uma resistência ao escoamento. Então, todo fluido, ele vai ter, ele é viscoso, ele tem uma força de atriz significativa entre essas camadas, por isso vai gerar aquele perfil de velocidade, parabólico, né? A maioria das vezes, como a gente vai falar, aqui na disciplina. Então, não existe fluido não disposto. Todos os fluidos, eles são sim viscosos. Mas existem regiões do escoamento onde ele se comporta como não viscoso. Então, lembra quando eu mostrei o perfil de velocidade, que eu disse, olha, esse perfil de velocidade aqui é diferente desse, que é diferente desse. Então, a gente vai ter um perfil de velocidade aqui diferente, para cada camada. Aqui também, só tem que, nesse instante de tempo aqui em X, observem que o meio aqui, dessa figura, apresenta uma distribuição de velocidade uniforme. Então, a gente pode dizer que aqui nessa região, que eu comprei de amarelo, o fluido, ele se comporta como não viscoso. Ou seja, eu ainda não, a minha resistência ao escoamento ainda não chegou na região central. Então, a gente vai, né, fazer, poder utilizar essas considerações em alguns momentos na disciplina. Se a gente estivesse sempre falando de um fluido ideal, não viscoso, eu não teria perda de energia, eu não ia precisar dimensionar sistemas com bombas, nós não estaríamos aqui, digamos assim, de forma bem simples. Mas, o nosso fluido, ele é real, a gente tem perda de carga, tem viscosidade, que vai influenciar o escoamento. E se a gente está falando de um fluido real, aí sim, esse fluido de escudo, ele pode ser classificado como laminar ou como turbulento. Eu vou diferenciar esse escoamento laminar ou turbulento. Porque vai chegar em um momento, como a gente estiver falando, analisando o escoamento, a primeira coisa que a gente vai precisar entender é o escoamento é laminar ou o escoamento é turbulento. Porque, a depender dessa classificação, os nossos cálculos serão direcionados de acordo com esses dois regimes. Tem um ainda aí no meio que eu vou explicar do ajá. laminar, gente, até essa imagem aqui, já mostra de forma bem simplória, o laminar. Então, é quando a gente vai ter um fluido escoando ali ordenadamente, em forma de filete, a gente consegue analisar esse escoamento, não ter uma mistura dessas lâminas. Então, a gente vai entender qual é a relação da velocidade com a viscosidade. Eu tenho ainda o transiente. Então, depois do escoamento laminar, a gente tem a classificação do escoamento que é o transiente. Eu tenho algumas ondulações. Observe que se a gente conseguir corar, adicionar um corante, que foi o que Renan fez, a gente vai observar esse escoamento, digamos que em X e Y, a gente tem um escoamento mais caótico. Ele é o intermediário entre o laminar, que é o menos caótico, e o turbulento, que é o mais caótico. O turbulento, a gente vai ter uma mistura intensa, movimentos aleatórios, uma movimentação desordenada do fluido é o escoamento turbulento. Então, se a gente voltar lá naquela figura, olha a chaminé que eu falei aqui, mas a gente vai ver de novo outra linha de emissão. Então, se a gente, se esse ponto aqui quer dar saída do corante, essas aqui são as minhas de emissões, ó, de por regime turbulento desordenado. Vou só voltar aqui a essa imagem, porque eu gosto dessa imagem, o laminar. A gente tem aqui uma pequena oscilação, mas ainda não é a transição, vai depender da variação de pressão. Tem a transição, ele já está aqui, ó, no resíduo transiente, 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 e aqui o turbulento. E aí, vocês podem me perguntar, professora, como é que a gente vai visualizar e classificar isso? Não, calma, a gente vai calcular. Né, alguém pensou nisso daí, né, Reynos, foi quem fez essa análise, né, da relação entre as forças viscosas, né, e as forças de Inés. Ele comparou essas forças e quantificou. Ele foi lá e criou um número adicional chamado número de Reynos. Ele foi lá e fez a relação, vou fazer vários experimentos com vários fluidos, escondendo diferentes velocidades, né, em condutos, em placas, e eu vou classificá-los com a mente. Então, ele foi lá e analisou as forças de Inés com as forças viscosas. E, isso, olha, o número que levou o nome dele, que é o número de Reynos, né, vai ser a massa específica do fluido vezes a velocidade e o comprimento, já já digo o que seria esse comprimento dependendo da dimensão analisada, dividido pela viscosidade. E aí, ele classificou, se o número de Reynos for até 2.000, ele vai ser nominal. Passou de 4.000, perdão, 4.000 para cima, ele é turbulento. Então, ele foi lá e classificou o número de Reynos, ele é um dos parâmetros, como eu disse, mais utilizados na mecânica do fluido e observe que não é só a velocidade que vai determinar, né, o que vai classificar os palmentos, se a gente tem a massa específica, a viscosidade e a dimensão do dutra. Se a gente estiver falando de um dutra, de um escoamento interno, aquilo que tinha lá representado como L é o nosso diâmetro do conduto. Então, aqui tem massa específica, velocidade, diâmetro e a viscosidade dinâmica. Lembrem também, aí eu vou fazer uma ressalva bem importante, que quando a gente falou de viscosidade cinemática, olha, era a dinâmica dividida pela massa específica. Observem que a gente tem aqui, olha, olha, meu Deus, passeio aqui, nada para passar. Observem que a gente tem um inverso da viscosidade cinemática. Isso aqui é 1 sobre a viscosidade cinemática. Então, a fórmula, a forma reduzida de Reynolds, é a velocidade vezes diâmetro dividido pela viscosidade cinemática do fluido. Por favor, gente, nunca confundam. Se vocês forem usar a viscosidade dinâmica, a gente vai usar a forma total de Reynolds aqui, que é com a massa específica. Se a gente for usar a viscosidade cinemática, lembrem que existe uma relação entre a cinemática que é a dinâmica dividida pela massa específica. Não confundam, por favor, não bote cinemática no lugar de dinâmica, meio dinâmica, no lugar de cinemática. Por favor. Prometo nada. Pois é bom, porque vocês vão ver que a primeira coisa que a gente vai classificar hoje foi a lei. Mas ficou errado, gente, acabou, esqueça. Voltem, três casos, quatro casos. Só vou saber quando eu vi um exemplo prático, funcional, que serve para quase todas as coisas. Aí eu vou dizer, vou errar ainda, mas agora eu sei o que eu estou falando. Vamos começar, então, já tem um exemplo aqui depois desse slide, acho. O limite entre essa classificação, se a gente estiver falando de um tubo, a gente vai estar usando aqui a nossa fórmula de Reynolds, o valor do diâmetro, ou aqui, ou aqui. A gente vai estar falando do diâmetro, o diâmetro, do conduto, e o número de Reynolds der até 2 mil, a gente vai dizer que ela é laminar. Passou de 4 mil, ele é turbulento. Está entre 2 mil e 4 mil, temos o regime transguiente. se analisarmos, se analisarmos, então, as placas, então, a gente vai dizer que não existe a transição, tá, gente, para as placas. Acima, 5, 2, 10, 5, a gente vai ter o resenho turbulento. Mas, lembrando, essa parte de placas também fica mais para a parte final. Deixa eu tentar ter um exemplo aqui. Não se assustem se vocês estiverem estudando por algum dos nossos livros de referência e ele desconsiderar o transiente. Tem alguns livros que eles falam assim, olha, a partir de 2 mil e 300, que é o 2 mil aqui, mas o fator de segurança, o regime, ele já não é mais laminar, ele está tendendo a uma turbulenta. porque alguns autores, alguns estudiosos e físicos, eles consideraram que saiu do laminar, da organização, das partículas ali, ele já está tendendo a um turbulento. Mas vamos usar essa classificação, certo, de 0 a 2 mil, 2 mil a 4 mil e acima de 4 mil. Vamos classificar todos os regimes e os alunos. E aí vocês podem me perguntar também, professora, mas o número de Reynolds, ele só vai servir para isso, o regime vai ser laminato, o regime vai ser transiente, o regime vai ser turbulento, não. Olhem esse gráfico, esse gráfico, ele é lindo, e ele tem aqui no eixo x, esse avô, ele tem aqui no eixo x o número de Reynolds, ele tem aqui no eixo y a rugosidade do conduto e é com essas duas variáveis que mais à frente a gente vai calcular uma outra, que é o fator de atrito, para a gente dimensionar esses temas, prever perda de carga, calcular potência de bomba, né, e assim por diante. Então, o número de Reynolds, ele classifica e nos norteia para tudo que é referente ao escoamento dos fluxos. Só para vocês entenderem, não vou me atentando, só isso vai ter uma aula que a gente vai, né, estrechar esse gráfico que tem em cada região, a influência da rugosidade, mas lembram que Reynolds é bastante importante. Vamos começar aí, que é porque disse que o Zé queria um exemplo para ver se ia errar, acertar, acertar ou errar. Vamos fazer esse exemplo aqui. Rapidinho, vamos começar pelo bem simplesinho, né, depois a gente melhora. Quais forças Reynolds relacionou, né, para obter um número adimensional, a gente já falou as forças viscosas e as forças, as forças de inés e as forças viscosas. Só para reforçar aqui esse conceito inicial. Depois ele pede, determina o número de Reynolds, né, na asa de uma aeronave aí que tem um comprimento de 0,35 metros, aí está na escala resolvida. A velocidade de deslocamento é de 16 metros, porque eu não vou realizar em condições de atmosfera padrão, é o nível do mar, porque ele vai crescer ele vai precisar saber as propriedades desse fluido, que nesse caso aqui ele está dando a massa, a abricidade absoluta, né, a massa específica e a viscosidade dinâmica. Então, vamos lá calcular o número de Reynolds. Não sei se todo mundo copiou, deu tempo, mas vamos lá, vamos fazer esse aqui, Reynolds, vamos calcular esse número de Reynolds, só vou fazer uma pergunta, laminar ou turbulento? Calculadoras em mãos? Estão aí com 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 calculadoras em mãos? Vamos lá, coloque aí no site, laminar ou turbulento? Oi, som. Não fica muito calado assim, não. Eu ia ficar somente que eu caí, perdi a conexão. Turbulento? Quanto foi que deu? Espera aí, que agora até eu me perdi, pessoal, espera aí. Bem, são jeito que colocaram aqui turbulento. vou considerar quantas casas, professora? Gosto de cinco depois da vírgula. Tudo aí, decimais. e aí, vamos lá. Vamos lá. E aí E aí, meu povo, nada? Vamos com o radar, isso é simples, minha. Ó, 16 metros por segundo, né? Ele é 35 centímetros, a massa específica do fluido e a viscosidade dinâmica. Isso vai dar 3,83 vezes 10 a 5. É, o problema é só a conversão mesmo, né? Nem precisava aqui converter nada, na verdade, já estava tudo convertido. Observe que é um número adimensional, ó, quilograma, vai cortar com quilograma. Metro ao cubo, metros por segundo e metros por segundo normal? E segundo com segundo, a gente vai cortar o metro aqui, que vai dar o cubo por esse metro ao cubo. Todas as unidades estão homogêneas, onde tem comprimento está tudo em metro, onde tem massa está tudo em quilograma, onde tem segundo, o tempo está tudo em segundo. Então, não precisava transformar nada aí. Me bugo muito. Presta bem atenção nessa parte das dimensões das unidades, principalmente, porque essas unidades, elas têm que ser iguais a 1. Ela tem que dar um número adimensional. Se essa fosse valendo, né, todo mundo diz turbulento, gente, não é turbulento. O regime é laminar. Observe a classificação ali pra placas, quando a gente está considerando o comprimento de uma superfície, ela só vai ser turbulenta se esse número fosse maior do que 5 vezes 10 vezes 5. Olha, olha, olha. Então... Mas aonde que cita que é uma placa? O Patricumão diz que ele está falando que é a asa de comprimento de 0,35 metros. Ah, mas quando consideram a asa de comprimento, ela pensa logo na turbina, que é redonda. A asa, a asa. Ele está falando a asa. Ele só quer aquela... Aquela do braço. Ele quer só sobre aquela região, só sobre a asa de um aeronave. Ignorando completamente o formato, só a região plana. Só a região plana. Ele quer saber aqui, ó, o ataque aqui desse tudo sobre essa placa. Entendi. Tá tentando a gente fazer mais um andar. Essa é boa, essa é boa, essa é bem boa. Vamos, deixa eu só... Pra vocês não perderem o time da lista de presença, antes da gente começar a fazer essa questão é boa. Pessoal, entra lá com o e-mail da SRN na lista de presença. Deixa eu colocar aqui no chat. A lista de presença de hoje já está no chat. Vamos lá. Vamos lá. Vamos botar essa questão aqui. Ai, meu Deus. Não, mostra não é isso, tá bom. Voltemos. O que é isso aí ele fala? Diante de um escoamento de água em uma tubulação. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado na interpretação das questões. Então, ele já está falando aqui que é uma tubulação. Então, se é uma tubulação aqui no número de reinos, a gente vai usar o diâmetro. Encontre o número de reinos, considerando que a água expulou uma velocidade de 0,85 metros por segundo. A 20 graus, então a viscosidade lhe dá a viscosidade climática aí da água de 9 vezes 10 a menos 7 metros. Métro quadrado por segundo. Através de um tubo de diâmetro de 5 milímetros. Depois ele pergunta, em épocas predominantemente quentes, na região onde o fluido está localizado, a que temperatura média da água virá ocorrer um escoamento transiente? Calma. Vamos primeiro calcular o número de reinos para essa temperatura que ele dá aqui de 20 graus. Vamos lá. Lembrando que o que ele dá é a viscosidade cinemática, tá, gente? Então, a gente vai usar a forma reduzida de reinos. que vai ser reinos é igual... Estão me escutando, gente, bem? O meu está baixo, mas é desde o começo da aula. Como ninguém reclamou, deve ser no celular. Certo, mas alguém em velocidade vezes diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Bom, obrigada. Obrigada, gente. Vamos ver se dá uma aumentadinha ou se entrar e sair às vezes melhor. Um dia dá para ouvir a aula todinha, daquele jeito que está, vai. A senhora só está falando, é bem baixinha. Quando o Felipe fala, parece que vai estourar meu ouvido. Não é. E eu falo alto, minha senhora. Ah, mas eu estou falando baixo, porque o meu fundo é quase na minha boca. Melhorou? Melhorou? Agora sim, olha aí, olha aí. Ah, então eu vou fazer assim, então, agora. Oi, som, som. Comprar um headset para o seu... É, né, eu tinha um menino, só tem que ele começou a estalar, estalar, estalar. Ai, eu fiz... Meu Deus, está ótimo. Pronto, então eu vou dar aula assim, vou até pendurar aqui na minha orelha. Vou dar um jeito, vou fazer um arming. Melhorou? Melhorou? Melhorou. O arming aqui, está ótimo, vai estar ótimo no vídeo, né? Isso vai para o YouTube. Vocês, vocês, olha a situação que estão me colocando. Pronto, vira meme, professora. Faz sucesso, ensina o povo mecânica dos fluidos. Gente, vou providenciar, vou providenciar. Ó, vamos calcular Reynolds, vamos calcular tudo isso aqui por enquanto. Até eu providenciar ou o conserto do meu que eu tenho ou vou ter que comprar outro. Vamos que eu quero o número de Reynolds ainda. E não saiam. Não fuzam. Certo, Pedro, obrigada. Qual é o regime? Lâmina transiente e turbulento. Perfeito. Ó, ele já me deu aí. Número de Reynolds, ele me deu o valor 1388, perfeito. Agora eu quero saber se é lâmina transiente ou turbulento. Lâmina. Lâmina, está abaixo de 2000. Então, em tubos, abaixo de 2000, o regime é lâmina. Vamos agora para a outra parte. Ele fala, em épocas predominantemente quentes, na região onde o fluido está localizado, a temperatura média da água irá ocorrer um escoamento transiente. E aí, o que é que a gente vai precisar calcular para encontrar essa temperatura da água para que o regime esteja transiente? Vai ter que ser uma viscosidade diferente, professor? Perfeito. Perfeito. A temperatura influenciando a viscosidade, né? Então, se a gente altera aí essa viscosidade, se a gente conhece essa viscosidade, ele não está dizendo que vai mudar a velocidade, né? Claro que se a gente muda a viscosidade, vai mudar a velocidade. Nem está dizendo que vai mudar o diâmetro. Só tem que, então, ele quer saber qual vai ser, então, se é o regime transiente. O regime transiente é entre 2000 e 4000. 2001, vou botar assim 2001, né? Que é acima de 2000. E 3999, abaixo de 4000. Para que a gente encontre, então, qual é a viscosidade. Porque se a gente souber qual é a viscosidade da água, lembra daquelas tabelas que nos dizem temperatura e velocidade. Pedro, eu já trouxe aqui o primeiro valor. É o primeiro, Pedro. Acima. Aí, Pedro, você está ligeiro. Então, se ela estiver acima a viscosidade de forro, né? Acima de 6,24 vezes 10 a menos 7 metros quadrados por segundo, a gente tem um regime transiente. Até que valor? Então, a gente vai precisar saber também o outro valor da viscosidade aqui. E aqui. Opa, Pedro, volta aí. Alterou o valor? 3999? Na verdade, tem que estar acima de 6,24 vezes 10 a menos 7 e abaixo de 3,12 vezes 10 a menos 7. Não, professora, não é o contrário, não? Ela tem que estar acima de 3,125 e abaixo de 6,25? Tem que estar entre um e outro. Tem que estar entre um e outro. Compreendi agora o que você falou. Entre 3,12 e 6,25. Melhorou. Tranquilo? Só que a gente ainda não falou a temperatura, né? A gente só falou a viscosidade. O que ele quer saber é a temperatura. Então, observem aqui. Ele está pedindo, então, qual é a temperatura média. Eu vou deixar aí complementar. Se, onde é que a gente vai encontrar isso, né? Pô, olha lá. Sabe intercolar? Lembram como é que intercola? Com certeza não. Espero que sim. Engenheiros aí, futuros. Ó. Que nada, professora. Só baixar as receitas aí mesmo. Também. Sou bem sincero. Lembro de nada. Não sei fazer nada na hora H. Eu aprendo da última hora. Física, alguma coisa assim, né? Por favor. Faz tanto tempo, professora. Desde 2003, ponto 2. Aprendi com a igreja. Era D de Deus e C de Cristo. Ó. A gente tem 6,24 vezes 10 a menos 7. Deixa eu ver aqui. A gente está falando de dificuldade cinemática. Ó. 6,24 aqui. Está entre 40 e 45. E a outra vai estar entre... Essa tabela vai estar disponível para a gente na hora da prova? Tá. Vocês têm. Vocês têm essa tabela já. Não agora. Na hora da prova, né? Tipo, a gente... Ah, não sei o que. Ela tem lá embaixo. A listinha aquela de coisas que vocês podem precisar. Não. Não, não sei se tem acesso a todas elas. Então, já comecem a guardar o que é importante. Que vocês vão precisar. Até porque vocês fazendo remotamente, vocês vão estar disponíveis para consultar. Essa tem no slide dessa aula, da aula passada. Não. Essa tem no slide da aula passada. E todas as outras que vocês vão precisar estar lá no CIDA. Tabelas, gráficos e fatores de conversão. Aqui tem lá também, bem parecida com essa. Por isso que eu disponibilizo lá para vocês aquela tabela, né? Cheia de tabela, cheia de gráficos. Porque na hora, ó, pegou a prova, vai precisar da propriedade do fluido. É lá que vocês vão encontrar. Professora, eu só acho que eu não entendi a pergunta para estar usando a tabela. Pronto. Ele quer saber a que temperatura. A que temperatura. A gente não já achou a viscosidade? Ó, aqui está a viscosidade cinemática. Então, vai estar aqui entre 40 e 45. Até esse valor aqui de 3,12. Que está entre 90 e 95. Mas ela só diz mais quente. Então, enquanto ainda é estado de água, né? Porque passou de 100, chegou em 100 e vira gás. Sim. E vai estar já em ebulição. Então, ele está dizendo assim, ó. Aqui em temperatura, então, a gente pode dizer que entre, né? Aqui aproximadamente 40 a 95. Óbvio que a gente tem como encontrar esse valor mais correto, interpolando. Esse regime vai estar transiente. Compreenderam? Mais ou menos. Eu entendi o sentido. A lógica, eu só não entendi como é que eu faço de funcionalidade. Isso, mas tudo bem. Porque, por exemplo, eu entendi o que é a pergunta. Eu entendi a pergunta. Mas não qual o sentido dela para a questão. Você entende que a temperatura altera a viscosidade. Que se eu altero a viscosidade, eu vou estar alterando o número de Reynolds. Sim. E aí, eu posso sair do regime laminar, para o transiente. E do transiente, para o turbulento, se eu altero a viscosidade. Então, o que ele está me perguntando é qual vai ser a temperatura para alterar essa viscosidade, para esses dois valores, onde o meu regime vai passar do laminar, 1.388 para o transiente, que vai de 2.000 a 4.000. Certo. Certo. Entendi. Para encontrar os valores aí, mas exatos aí. Interpola, hein? Por favor. Certo? Certo. Depois bota a fórmula de interpola. Pô, gente. Lesão. Aqui. Aqui já está bem explicadinho aqui. Obrigado. Para vocês esses slides. Tem mais exercícios aqui, gente. Também, ó. Não deixem de fazer. Tem mais exercícios para vocês treinarem. Se disser que vale ponto, eu faço hoje. Não. Vale o treino para a prova sem tal ponto. Ah, Maria. Já disse a senhora que é C de Cristo, D de Deus. E, às vezes, J de Jeová. Tem professor que bota até a J, a prova que a gente está marcando. Pois bem. Estudar, 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 estudar. Gente, já preencheram a lista de presença? Só um minutinho, pessoal. Tchau. Oi, gente. Voltei. Coisas do home off. Então, já preencheram a lista de presença? Quem já preencheu, obrigada pela presença na aula de hoje, gente. Deem uma olhadinha no fórum, tá? Que está lá no CGA. Tem mais questões de slides para preencherem? Qual foi a dúvida? O fórum vai para preencher até que horas, professora, de amanhã? Só para eu não perder o ponto? Pedro, não tinha hora. Eu coloquei só a data, tá? Me perdoe. Tive uma falha. Eu botei até dia 16. O fórum está valendo, viu, pessoal? Só para ligar. Tem fórum? Ih! Tem um fórum. Amanhã eu preencho. Ah, tá bom. Professora, por gentileza, se tiver lista de atividade, alguma coisa de tipo, manda no grupo, porque eu tenho muita dificuldade para ficar procurando pelo CGA. Sim, mas aí tem que ver aí quem é que faz parte do grupo aí que está movimentando isso daí, certo? Certo. A lista de presença está no set de novo. Gente, obrigada. Vou colocar... Já viram que as aulas já estão lá no YouTube, não? Já viram? Dúvidas? É assim...